A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais um programa, ensinamentos de Paulo de Tarso, que nós estamos colhendo tantas informações, nesse momento que nós estamos lendo o livro Paulo Estevam, nós estamos na segunda parte, entrando hoje no segundo capítulo, que tem o título O Tecelau. Então o Saulo já vivenciou toda essa experiência íntima, de renovação íntima, de reforma íntima, que esse é o grande ensinamento de Saulo para todos nós. Então, nesse momento ele já decidiu ir para o deserto, para fazer as reflexões, não para fugir, mas para ler e refletir sobre tudo o que ele pegou a respeito de Jesus. Então, nesse momento, o Emmanuel fala o seguinte, Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmeira notaram, com profundo interesse, a passagem daquele beduíno, seguido de humilde serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil de judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que ele transparecia do olhar. Saulo, por sua vez, transitava com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. É interessante isso aqui, porque o Saulo, a reforma dele é tão profunda, ele já está se sentindo como se ele fosse cristão desde o primeiro momento. Olha que interessante. Às vezes não acontece, você conhece uma pessoa, e você tem a sensação que parece que conhece há tanto tempo. Então, ele já está à vontade com aquela situação, com aquele cenário, com aquelas ideias. Por quê? Porque são sentimentos profundos. E ele continua. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício que lhe indicou a residência, Acomodando-se em uma estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro esgotava-se. Mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que lhe for amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado da quantidade a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, Saulo falou-lhe com humildade. Judá, de momento não tenho o bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. Nesse momento, o ensinamento aqui é o Saulo ser justo financeiramente. porque muitas vezes nós exploramos as pessoas que nos prestam serviço. Olha, nós precisamos entender muito bem essa situação. Lembra que o Saulo era sempre arrogante, tratava os outros com desprezo, menosprezava. E agora ele está querendo fazer um pagamento justo. Que a gente aprenda esse grande ensinamento para sermos sempre justos. Para a gente pagar alguém, alguma coisa, pensando assim, e se fosse eu nesse lugar? Às vezes, aqui no Rio de Janeiro, é muito comum no sinal, quando está engarrafado, aparecer vendedores ambulantes. No calor as pessoas vendem água. Às vezes é a estação da fruta tangerina. Então aparece o vendedor de tangerina, de biscoito. E às vezes, nos carros, as pessoas barganham de uma forma muito intrigante. Já aconteceu de eu estar no carro, e aí vem o vendedor, e vamos supor, ele vende a tangerina lá, o saquinho de tangerina, por três reais. E às vezes a pessoa que está no carro, ela fica numa barganha para pagar apenas dois reais. E às vezes o vendedor ambulante vende realmente por dois reais. E a pessoa sai, aquele um real que ela ganhou, ali naquela barganha, não vai implicar em nada na vida dela. Mas pode fazer diferença na vida daquele vendedor. Que a gente faça barganha, sim, economia, sim, que a gente discuta preço, sim. Mas quando a gente achar que é justo valer a pena aquela discussão. Porque geralmente a gente negocia com pessoas que estão incapazes de negociar. Às vezes a gente percebe a necessidade da pessoa e a gente baixa o preço de forma que a gente não gostaria que fosse conosco. Vamos pensar, porque esse é um grande ensinamento que saiu daqui nesse momento. E o Emmanuel continua dizendo que o próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. E ele disse, não precisa tanto, senhor. O valor do animal basta e sobra. Desse modo, não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta. E agora é o ensinamento desse homem simples, né, que também não está querendo explorar o pagador. Que a gente também, quem tiver uma situação de uma prestação de serviços, de venda, que a gente nunca queira explorar ninguém. Que a gente procure sempre um preço justo. Às vezes, por exemplo, aqui no Rio teve um problema de água, um problema do próprio coronavírus, e as pessoas que tinham álcool gel aumentaram muito o preço. Poxa, justamente num momento de crise, você quer ganhar em cima de quem não tem? Sejamos justos. Aprendemos, vamos aprender com esse grande ensinamento de justiça. E o Emmanuel diz que Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e alegando a impossibilidade de retê-lo por mais tempo, despediu-o com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pronto. Então, ele está, ele, com ele mesmo. Poucos antes daquela resolução de partir ao encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que eu esperava. Olha que interessante. Se alguém tivesse falado para ele, olha, você vai atrás de Ananias, mas olha, você vai acabar encontrando Jesus e se convertendo ao cristianismo. Ele seria capaz de mandar matar essa pessoa. olha que ensinamento que a gente saiba ouvir, que a gente medite nas coisas que a gente escuta, mesmo a gente não concordando, que a gente escute e guarde aquela informação. Porque muitas vezes nós recebemos orientações preciosas, às vezes até da boca dos nossos inimigos, mas que a gente nunca tem essa prepotência de apenas achar que o que nós falamos está correto. E o Emmanuel disse que a sua existência, seus planos estavam transformados nos detalhes mais íntimos. O que fazer agora? E se não encontrassem em Palmeira o socorro de Gamaliel conforme aguardavam em suas esperanças secretas? Então ele está indo para Palmeira para encontrar o Gamaliel que era aquele senhor rabino que fez toda a orientação religiosa dele e era um homem conhecido como um homem com bom senso. Esse Gamaliel lembra? Lá nos primeiros capítulos ele foi à casa do caminho ficou muito impressionado porque uma das frases do Gamaliel foi mais ou menos assim até hoje nunca ninguém falou sobre estes assuntos de fazer o bem de cuidar dos necessitados que todos somos irmãos então essa essas mensagens essa boa nova que Jesus trouxe o próprio Gamaliel fala que nunca ouviu falar então ele queria ler estudar e meditar sobre o assunto bom e o o Saulo está indo encontrar com ele quer dizer vai procurar onde que o Gamaliel está então o Emmanuel continua que ele considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos tudo difícil estava como o homem que houvesse perdido a família a pátria e o lar profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração repetidamente porém recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolador confiando muito mais naquele que ele ia estender as mãos do que em suas próprias forças procurou acalmar os sobressaltos íntimos dando repouso ao corpo fatigado no dia seguinte manhã alta saiu a rua preocupada e ansioso obedecendo aos informes recolhidos parou a porta de confortável edifício à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais procurando Ezequias foi logo atendido por um homem idoso de semblante risonho e respeitável que o saudou com muita simpatia tratava-se do irmão de Gamaliel que logo se familiarizando com o Patrício recém-chegado de longe proporcionou-lhe confortadora palestra buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários tomado de profundo interesse esse momento aqui gente é muito interessante porque o Saulo está na casa do irmão de Gamaliel e o irmão de Gamaliel vai falar para o Saulo o que está havendo com Gamaliel as impressões que a família está tendo do Gamaliel e ele diz assim meu irmão desde que chegou a Palmeira desde que Gamaliel chegou a Palmeira parece-me muito diferente é possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação a diferença de ambiente social a alteração de hábitos o clima a ausência dos trabalhos usuais tudo isso pode ter prejudicado a saúde quer dizer ele já está anunciando que o Gamaliel está diferente só que ele está atribuindo essa diferença apenas as questões materiais a mudança da cidade e aí o o Saulo pergunta ué como assim e aí ele disse assim olha ele passa dias e dias em uma cabana abandonada que possuo a sombra de algumas tamareiras em um dos muitos oases que nos rodeiam e isso veja tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância que não consegui compreender além disso parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas vive como que alheio ao mundo fala em visões do céu refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias de sonhos irreais às vezes é com profundo pesar que ele observa a decadência mental minha mulher porém tudo atribui a idade avançada e eu quero crer seja antes ou pelo menos em grande parte devido a intensidade do estudo das meditações prolongadas então o Ezequias que é o irmão de Gamaliel é assim que ele está vendo o Gamaliel e ele é interessante que ele diz que o Gamaliel ele está apenas lendo um manuscrito que ele Ezequias não consegue entender porque que ele não consegue entender como as pessoas não conseguiam entender porque Jesus traz essa proposta que nunca antes foi falada a proposta de perdão de amor de conciliação do próximo que até então nada disso era falado por isso que ele tem essa dificuldade de entender e o Emmanuel diz que o Ezequias fez uma pausa enquanto Saulo fixou nele o olhar percorciente e significativo compreendendo a condição do velho mestre e aí o Ezequias continua falando assim no seio da minha família Gamaliel é tratado como se for o nosso pai aliás devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais por isso mesmo eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente a atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo quando ele distorce sobre as ilusões religiosas que o empolgam no seu desequilíbrio mental ninguém nesta casa o contradiz já sabemos que não fala mais por si a mentalidade poderosa esmaeceu a estrela se apagou considerando essas penosas circunstâncias ainda rendo graças a Deus que mostrou-se aqui para terminar seus dias aquecidos pelo nosso afeto familiar e indene do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre bom então o irmão dele já está deixando claro aí que ele está sendo considerado como uma pessoa doente e aí o Saulo fala mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível e aí o irmão fala assim um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo mas os outros o senhor não ignora naturalmente a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno bom esta agora é o segundo momento que o Saulo colhe o fruto amargo do que ele semeou o Saulo ele planta e faz todo o esquema da perseguição aos cristãos então ele colheu um pouquinho antes no primeiro momento que ele fala a sinagoga que foi no primeiro capítulo da segunda parte que ele foi totalmente rechaçado e agora ele está vendo que o amigo dele querido está sendo protegido pela família para que não caia na na própria lei dos judeus e ser morto apedrejado como Estevão foi simplesmente por não mais compactuar com a religião então essa é a segunda colheita que o Saulo está fazendo das próprias ideias porque a lei é de ação e reação nós sempre vamos colher o que plantamos tanto que os espíritos dizem a semeadura é opcional cada um planta o que quer mas a colheita é esta é certa esta não tem dúvida não é opcional a plantação é opcional mas a colheita é obrigatória cada um de nós vai colher o que plantou então nós precisamos ter em mente se nós flexibilizamos as nossas ideias porque senão nós vamos escolhê-las todas tem um livro que se chama Reencarnação e Vida que fala da Ivone Pereira e tem um capítulo lá que fala sobre o Charles que é o mentor da Ivone Pereira que ele foi um rei chamado Sacarã e foi um rei muito rude e quando ele desencarna ele renaice reencarna no próprio reino como filho de um escravo para vivenciar na pele todas as leis desumanas que ele havia imposto na condição de rei e o Salvo também aqui nesse momento ele está colhendo vivenciando todas as ideias dele que ele impôs esse sofrimento aos cristãos e aí o Ezequias continua Palmeira teve notícia dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa ameaçados de prisão e morte ora foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental se estivesse por lá quem seria da sua velhice desamparada naturalmente muitos amigos como o senhor estariam a postos para a defesa mas o caso podia tomar aspectos mais graves surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas olha o que que eu peso na consciência porque o Isaac está falando para ele que com certeza o Saulo seria um defensor do Gamaliel nas ideias cristãs não sabe ele que foi o Saulo que implantou essa perseguição então esse é o terceiro momento que o Saulo colhe a fruta amarga da plantação dele e o Ezequias continua falando e de nossa parte nada poderíamos tentar para restabelecer a situação porque na verdade a sua loucura pacífica quase imperceptível e de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao acelerado que o Sinédio mandou a cruz dos ladrões e o Emmanuel faz o seguinte comentário Saulo sentia extremo mal-estar ouvindo aquelas observações agora tão injustas e superficiais a seu ver compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer agravando ainda mais a posição do mestre ilustre desejando imprimir novo rumo à conversa perguntou com serenidade e os médicos qual a opinião dos entendidos e o Ezequias vai falar para ele agora essa opinião dos médicos e diz assim no último exame a que se submeteu por insistência nossa descobriram que o estimado doente além de perturbado padece de singular astenia orgânica astenia é uma perda das funções da força física ou seja está enfraquecido que ele vai consumindo as últimas forças vitais Saulo fez ainda algumas observações contristado e depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias auxiliado por um pequeno servo da casa demandou o local onde o antigo mentou o recebeu com surpresa e alegria então agora é esse encontro do Saulo com Gamaliel o ex-discípulo notou que Gamaliel com efeito apresentava sintomas de profundo abatimento foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos braços beijando-lhe amoroso as mãos encarquilhadas e trêmulas seus cabelos pareciam mais brancos a pele sulcada de rugas veneráveis dava impressão de alabastro uma palidez indefinível falaram longamente das saudades dos sucessos de Jerusalém dos amigos distantes depois dos preâmbulos afetuosos o moço tarcense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco a voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias o velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto nos olhos vivos e serenos rorejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair aquela prova encheu de profundo consolo não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso incompreendido dos colegas ao término da exposição de Saulo de Tarso Saulo tinha o olhar velado em pranto o bondoso ancião abraçou comovidamente atraindo ao coração então esta é a passagem é o momento é o primeiro momento que o Saulo encontra o Gamaliel é a primeira relação dele neste primeiro momento de Saulo e Gamaliel muito significativo de acolhimento que saibamos compreender esses ensinamentos e praticar esse ensinamento de acolhimento muita paz você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima